Música Você amigo internauta que acompanha minhas opiniões por aqui, sabe bem que confio muito que o São Paulo sairá da fila neste ano. Por estar jogando um bom futebol, por ter oscilado pouco nos últimos jogos e porque os seus rivais na briga pelo título brasileiro não inspiram confiança. Mas o burburim que corre por aí de que Fernando Diniz pretende poupar alguns jogadores na partida contra o Fluminense pelo brasileiro, visando o confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil, que só ocorrerá quatro dias depois, me deixou com a pulga atrás da orelha. Seria Diniz tão teimoso a ponto de colocar em risco um campeonato praticamente garantido para priorizar um mata-mata que está quase perdido? Me recuso a acreditar. E se fizer isso, o técnico São Paulino fará a alegria dos rubro-negros. Terá, sim, grandes chances de jogar a taça no colo do Flamengo. Dê a sua opinião nos comentários, galera. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto